Olá, judocas! Olha só! Hoje nós vamos aprender a fazer o giro, que a gente chama de tai sabaki. Tai sabaki é deslocamento do corpo para a entrada de um golpe. Nesse caso, os golpes que a gente faz girando de costas, ou para jogar de cima das costas, ou para jogar de cima do quadril, ou para jogar por cima das pernas. Vamos lá, prestando atenção. A gente vai contar três. Começa com o pé direito à frente. Ich, ni, san. Entra, vira. Aí, para voltar, a gente faz com a outra perna. Ich, ni, san. Entra, vira. Agora a gente vai começar com a esquerda. Ich, ni, san. Entra, vira. E para voltar, com a direita. Ich, ni, san. Entra, vira. O desafio é começar a deixar rápido. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ok? Será que dá? Vamos tentar. Está todo mundo desafiado. Vamos lá. Esse é o desafio. É para as próximas aulas. Vamos lá. 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 Tchau.